Então vou fazer aqui uma seleção de modas de viola E vou dedicar especialmente pro meu amigo Rafael, o violeiro Daqui da cidade de São José dos Campos Ontem nós tivemos juntos fazendo uma violada das boas E uma churrascada Então vai pra você Rafael, um abração companheiro E um abraço 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 Um abraço